Uma das Flores Ele se inspira na linda mata frondosa Toda perfume cheia de luz e beleza No olhar mais puro de uma cabocla formosa Simplicidade cheia de pureza Na cidade a grandeza desconhece este rincão E não ama a natureza que dá vida ao coração Na cidade a grandeza desconhece este rincão E não ama a natureza que dá vida ao coração Na cidade a grandeza desconhece este rincão Na cidade a grandeza desconhece este rincão Na cidade a grandeza desconhece este rincão Uma das Flores é o perfume que se envola Espalhado pela mata perfumando este sertão A do Caboclo está nas cordas da viola Cheia de ágil, cheia de ágil e suspiro saído do coração Ele se inspira na linda mata frondosa Toda perfume cheia de luz e beleza No olhar mais puro de uma cabocla formosa Simplicidade cheia de luz e suspiro saído do coração A do Caboclo está nas cordas da viola e suspiro saído do coração A do Caboclo está nas cordas da viola e suspiro saído do coração